Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha aqui onde eu estou suado, morrendo de calor, meu Deus do céu. Mas enfim, estão prontos para mais um Shopping Day. Ah, tem um bicho aqui mesmo, isso pelo amor de Deus. Olha, é o perfume. Mas enfim, hoje é Shopping Day, né? Eu sei que vocês gostam de Shopping Day, eu também gosto. Então eu vim aqui no maior shopping aqui da minha cidade, não da minha cidade, do meu estado, que é Pernambuco, Recife, que é o Rio Mar. Para dar um passeio, passar o dia no Shopping, experimentar os perfumes que foram lançados. E eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo para vocês. Gente, já mostrando que eu estou no Rio Mar, vamos embora, vamos sair desse calor, desse sol maravilhoso, de Pernambuco. Estou morrendo de calor. Enfim, hoje é Shopping Day, tá? Vou passear aqui nesse shopping maravilhoso, gigantermo. E vou mostrar para vocês as novidades da perfumaria, os lançamentos que eu ainda não conheço. Vou mostrar aqui para vocês. Vou entrar na Sephora pela primeira vez. Sim, gente. Eu nunca entrei numa loja da Sephora e vou entrar pela primeira vez. E nesse Shopping tem um quiosque com os perfumes da Chanel. E eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Agora deixa eu entrar no Shopping e no banheiro, por gentileza, me recompor para a gente fazer esse passeio no Shopping. Então eu espero que vocês te curtam. E é isso aí. Aproveitem o Shopping Day de hoje. Gente, esse Shopping é... Ai, meu Deus, ar-condicionado. Que delícia. Esse Shopping é enorme. E eu já dou de cara com o quê? Com perfumaria, maravilha. Gente, como eu falei, esse Shopping é enorme, como vocês podem ver. Então, assim, vai ser luta, viu? Para achar as lojas. Ai, mas é isso. Faz muito... Só venho aqui nesse Shopping uma vez, tá? Porque aqui é Shopping de Rico, tá certo? Aqui é o Shopping de Rico. Só tem playboyzinha. Riquinhos aqui. Porque aqui tem loja de grife e tal. Maravilhoso. Mas, enfim. É, só vim aqui uma vez. Só para resolver algo super rápido. E nunca mais ouvi. Ai, estou vindo aqui agora pela segunda vez. E é isso aí. Bora lá passear no Shopping. Que eu sei que vocês amam. Porque do jeito... Olha, ali já tem. Uma L'Occitane, o Brasil. Mas, primeiro, eu vou no banheiro. Preciso ir no banheiro. Preciso ir no banheiro, me recompor. Estou morrendo de calor. Porque eu vim com a roupa quente demais. Porque eu vim com moletom. Casaquinho. Mas, enfim, é isso. Deixa eu procurar aqui o banheiro. Banheiro é para lá. Bora lá. Banheiro. Ai, eu ajudo a Samsung. Preciso ir na loja Samsung. resolver um babadozinho aqui do meu celular. Mas, enfim, vamos primeiro no banheiro. Depois a gente vai resolver esses beais. Gente, esse shopping é muito grande. Eu não sei como é que vai ser isso. Para achar as lojas, vai ser babado. Mas, enfim, é um boticário. Boticário, né, gente? Não tem nada de novo. Nada de imagem. Olha aqui, ó, o do Free Fire Realm. Hoje é o novo. Inclusive, já tem resenha aqui no canal, tá? Não gostei. Mas, enfim, depois eu dou uma passadinha aqui rapidinho. Só para dar uma visualizada. Enfim, gente, não acho o banheiro. Pelo amor de Deus. Ó, tem a Gucci ali. Gente. Esse shopping é babado. Enfim, é isso. Vou procurar o banheiro. Bom, gente, estou aqui no banheiro. Vou me recompor. Olha esse banheiro como é chique, gente. Aí vou passar o quê? Reaplicar minha passadinha, né? Passou o banheiro. Pronto, gente. Já me recompôs, tá? Já fui no banheiro. Já fiz CC. Agora vamos passear. Como eu falei para vocês, esse shopping é enorme. E, assim, tem várias lojas de perfumes. Tem uma aqui na minha frente. Tem outra ali do lado. Ó, tem uma aqui. Tem uma ali. Lá do outro lado. Enfim, eu vou entrando nas lojas e vou experimentando aquilo que tem. Se não tem aqui, tem outra loja. Enfim, mas eu acho que eu vou deixar para ir nascer forrar. Porque essas lojas, assim, eu já conheço. Então, eu sei quais que tem. Mas eu quero ir nascer forrar. A questão é achar essa loja, porque esse shopping é enorme. Mas, enfim, vamos lá. Bom, gente, eu falei que eu ia primeiro nascer forrar, mas não. Vou aqui, nessa aqui, American News, que está vazia. Então, assim, dá para gravar tranquilo, sem atrapalhar ninguém e tal. Estava vazia, né? Mas, enfim, vou entrar aqui nessa loja para ver se tem os lançamentos que eu quero conhecer. Vamos lá. Ai, meu Deus, lá vem essas músicas. Ai, já estou vendo um aqui, que é o Classic Divine. Muito chique. Babados e frascos, hein? Bonito. Pronto, já tem um aqui que eu quero conhecer, que é esse aqui. Deixa eu ver se tem outros que eu queira conhecer. lá no Itresor. Cadê o lá no Itresor? Meu Deus, essa música, meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver. Lá no Itresor. É lá do outro lado. Ó, vamos ver, vamos ver. Meu Deus, essa música. Sim, gente, tem sim. Finalmente eu vou conhecer o lá no Itresor. Fledenoui. Eu estou doido para conhecer esse perfume. É esse aqui, ó, que tem a nota de tuberosa, sabe? Vou conhecer ele também. Já vou aqui separar. Deixa eu ver se tem outro lançamento que eu queira conhecer bastante. Ó, essa parte aqui está tudo em promoção, ó. Está vendo? Então já tem dois já lançamentos. Deixa eu ver se tem mais algum da Caroline Herrera, que eu ainda não conheça. Olha, tem esse aqui. Vou conhecer também. Esse aqui é o Good Girl. Não sei, é tanto Good Girl. Good Girl, só. Mas é bonito, viu? Belíssimo. Vou experimentar ele também. Depois eu conto para vocês. da Paco Rabanne. Eu acho que não tem nenhum lançamento assim, recente. A não ser esses aqui, que eu já conheço. Esses aqui também é lançamento recente, mas também já conheço. Inclusive, eu já falei aqui para vocês. Eu acho que só são esses. Mentira, tem o Libre Le Parfum. Gente, pelo amor de Deus, finalmente vou conhecer o Le Parfum. Pelo amor de Deus, eu vou enlouquecer. O frasco é belíssimo. Olha só. Chique, né? Bom, gente, eu ia gravar aqui para vocês, né, os perfumes, eu experimentando, mas eu acho que não vou poder gravar. A loja não vai permitir eu gravar aqui dentro. Vamos ver. Ai, meu Deus, esse som é altíssimo. Vamos aguardar. Vou esperar o gerente aparecer. Ah, não. Para ver se ele vai autorizar ou não. Bom, gente, cancela, tá? Não permitiram eu gravar na loja. Gente, qual o problema desse povo? Tipo assim, gente, querendo ou não, é uma divulgação da loja. Essa frescura de não poder gravar dentro da loja. Até entendo em certo ponto. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu só estou gravando o frasco, o perfume. Esperando os perfumes não permitiram gravar nessa loja. Eu vou até expor no Instagram. Bom, gente, estou aqui em frente à Sofie Perfumes, tá? Vou entrar e vou experimentar as fragrâncias. Vamos ver se eles vão me permitir gravar dentro da loja. Vamos lá, espero que sim. A moça já está olhando a ser meio tronjo para mim, não sei. Vamos ver também se tem os lançamentos aqui, tá? Boa tarde, tudo bom? Ó, já estou vendo aqui o Classic Divine. Vamos ver se tem os outros. Deixa eu ver. Ó, tem o da Carolina Herrera também, que eu vou experimentar. Se permitirem, né? Vamos ver. Agora vamos atrás do La Noite Tresol. No I. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem o Libre, também arrasou. Já vou experimentar. Sem retirem. E tem o La Noite Tresol, também. Arrasou. Tem todos. Então vamos conhecer todos. Gente, também tem o Iris Absolue. Meu Deus, o quanto eu corri atrás para experimentar esse perfume maravilhoso. Quer dizer, vou experimentar ainda. Vamos ver se eu consigo. Bom, gente, vou começar experimentando o La Vie a Belle Iris Absolue. Vocês sabem que eu amo o La Vie a Belle, eu amo o tradicional, que é esse aqui. E eu amo essa nota de iris que ele tem, né? Iris maravilhosa. Imagine um perfume só com a iris. Então vou conhecer agora. Deixa eu mostrar primeiro para vocês o frasco dele, que é belíssimo. Ó. Vamos ver a fragrância em si. Depois eu encontro para vocês qual o melhor para o rosto. Já tem uma saída já carregada na iris. Só que ele também tem uma pegada um pouco mais frutada. Só estou dando... Posso gravar na loja, né? Pode, obrigada. Tudo bem, obrigada. Permitida. Então, tudo certo. Gente, de fato, a iris dele é mais evidente, tá? Muito mais proeminente. Tem esse cheiro frutado da pera também, do tradicional, mas a iris é bem mais evidente. Aquela iris atalcadinha, aquela iris gostosinha, sabe? gente, eu amei. Eu amei. Se você ama a iris do La Vie Bé tradicional, se joque no iris absoluto, tá? Eu amei. Perfeito. É por o iris. Por o iris. Com aquele fundinho doce. Maravilhoso. Amei. Vamos agora para o próximo, lá no trezóis. No iris. Fleur de nu. Ai, Fleur de nu. Ai, Deus. Medo de me interromper o celular. Fica aí. Gente, deixa eu ver aqui com vocês. Ó, o frasco dele é belíssimo. Esse aqui tem nota de tuberosa. Eu amo o tradicional, vocês sabem, mas tuberosa deve ser babá. Ele é belíssimo, né? todo preto, assim, todo escuro. Perfeito. Lacombe? Não, você sabe que é o melhor. Gente. Ele é super diferente do tradicional. Vocês estão me ouvindo bem de parte 5. ele tem uma nota de café, se eu não me engano. Café é bem viníteo. Na verdade, ficou um pouquinho decepcionado, porque ele me lembrou uma vibe meio Black Opium de Visele Lohan, sabe? Com esse doce com café, meio caramelo. Ah não, me decepcionou um pouco. estava esperando mais tuberosa. Estou sentindo muito café. Eu nem sei, na verdade, se esse perfume tem café, mas ele tem muito cheiro de café, café com baunilha, e que está me remetendo ao Black Opium de Visele Lohan. Então assim, decepcionou um pouco. Triste. Mas daqui a pouco eu volto com mais. Agora vamos para o que eu mais queria conhecer, que é o Libre Le Parfum. Esse aqui, ó. Prástico. Sem dúvida, esse é lindo. Gente, que coisa chique. Coisas chicarabonhelas, é. Eu amo o Intense. E vamos ver o Le Parfum. Só procurar aqui a fitinha olfativa. Espero que vocês estejam me escutando bem. Mas vem para isso. Vou procurar aqui a fitinha olfativa, já. Fiquem aí. Voltei. Ó. Vamos lá experimentar. Aí só vou borrifar na pele. gente. Libre. Libre. Libre Le Parfum. É o Libre Intense. Tá muito similar ao Libre Intense. Tá? É aquele Libre mais doce, mais meio que ambarado, sabe? Ai, gente, eu gostei. Esse aqui eu compraria só pelo frasco, mas também compraria pela fragrância. Muito bom. Muito babadeiro. Esse aqui é 50 ml. Gente, 50 ml esse perfume aqui é o suficiente, porque ele é bem popinho. Muito bom. Agora, ele tem um fundinho um pouquinho mais amadeirado que o Intense. O Intense é um pouquinho mais doce. Esse aqui é como se fosse o Intense, só que um pouquinho mais amadeirado de fundo, sabe? Ai, muito bom. em meio de mais. Agora eu vou já puxar a cara. Atualizações do La Noite Tresor Fleur de Noy. Mudou. Tá? Agora, de fato, depois que passaram uns 15 minutinhos, ele já tá se tornando aquele floral com tuberosa. Já me animei mais um pouco. Tá vendo, gente? O importante da gente experimentar perfume na pele é esperar a evolução. De primeiro a gente já não gosta, mas depois que passa aí uns 25, 30 minutos que o perfume evolui na nossa pele a gente realmente vai ver se gostou ou não. E, a princípio, como eu falei, né? Não gostei por ele estar me lembrando o Black Opel de Vsoul Hohan Café e Baunilha, mas agora ele já tá ficando um pouco mais floral. Já tô começando de fato a sentir a tuberosa. então tô gostando mais. Porém, ainda assim, não foi um dos meus favoritos, tá? O meu favorito mesmo foi o La Vie Belle Iris Absoluto. Agora eu vou experimentar o Classic Divine, que é esse aqui, que é o perfume da Madonna, inspiração da Madonna. esse aqui que é belíssimo o frasco dele. Agora é belíssimo, mas também é caro, viu? Pelo amor de Deus, ó. Vou experimentar ele agora pra vocês. Com vocês, galera. Ó, vamos lá. Deixa eu colocar vocês aqui. Classic. Vamos lá. É tudo mesmo. Da linha Classic, eu gosto do tradicional, o Essence, que infelizmente saiu de linha e também gosto do La Vie Belle. Mas vamos ver esse aqui. Gente, ele é bem frutado na saída. Tem até um toque meio que de manga, não sei. A saída eu não curti tanto, não. Achei lá muito frutada, mas ele já tá meio que evoluindo aqui. pelo menos na fitinha olfativa. Tá ficando um floral branco adocicado. Sabe? Ele não tá me remetendo em nada ao Classic tradicional. Aquele cheiro de sabão, sabonetado, vintage e tal. Esse perfume que é bem moderno, na verdade. É gostoso, porque ele tem algo gourmand. pelo menos aqui primeiras operações ele tá me remetendo a algo como se fosse um biscoito, sei lá, algum doce de sobremesa, sabe? Com flores. Eu gostei, gente, eu gostei. Gostei. Mas eu achei ele muito, eu esperava ele mais poderoso, eu esperava ele mais uau, sabe? Mas é isso. Flores, frutas e alguma nota gourmand que me remete a alguma sobremesa, sabe? Sabe o que ele tá me lembrando? Coxinha. Gente, ele tá me lembrando alguma coisa de festa, sabe? Algum doce de festa, de criança, sabe? Um cravo, sei lá, tá muito, eu vou até olhar as notas desse perfume aqui, depois. É isso. Muito, muito diferente. Vou dizer diferente. Um adjetivo pra ele. Diferente. Enfim, é isso. Daqui a pouco tem mais. Gente, sabe o que ele tá me remetendo? Ele tem a sobremesa, o doce que eu tô falando aqui pra vocês, do Classic Divine, ele é algo amantegado, é como se fosse um biscoito de manteiga, sabe? Esse aqui, ó, tô sentindo ele agora, é como se fosse um biscoito de manteiga, algo amantegado. Muito diferente. Eu prefiro esse aqui, o Lema Lexi, Elixir, tá? Esse aqui eu gostei mais. Mas é isso, vale a pena conferir. Vamos experimentar agora esse Good Girl, belíssimo. gente, olha isso. Esse aqui também eu só comprava pelo frasco. Olha isso, coisa belíssima. Muito bonito. Eu acho que ele é o mesmo cheiro do tradicional. Deixa eu pegar aqui a fitinha olfativa. Ó, bóris pra mim fácil. Esse é o teste, meu Deus. É, ó. deixa eu virar assim, pra fazer a capa do vídeo. Ele me lembrou o Libre, de uma certa forma. É como se fosse a mistura do Good Girl com o Libre. Pelo menos assim, primeiras impressões. deve ter lavanda aqui nesse perfume. Não sei. Pela cor também, né, roxinho e tal. Mas é como se fosse não, é, definitivamente zero Libre. Zero, zero, zero Libre. É o Good Girl tradicional. Só que mais leve, sabe? Enfim, só pra comprar o fashion. Nada de novo sobre o sol. gostosinho apenas. Eu acho, gente, esses frascos do, os perfumes da Lodicea e masculino muito bonitos. Ó, acho eles muito bonitos, mas grandão parrudo, sabe? Só que não lembro o Connection do Boticário. Eu vou até experimentar ele aqui, pra ver se ele lembra o Connection, se o Boticário teve uma leve inspiração nele. Porque a gente sabe, né, que o perfume do Boticário na toda, sempre tem uma leve inspiração dos perfumes importados. Gente, vocês acreditam que de fato esse Lodicea aqui no It tem uma leve lembrança no Connection do Boticário? Gente, incrível. Passado. Não é idêntico do Boticário, eu acho um pouco mais poderoso, mais forte até. Mais especiado, mais amadeirado, sabe? Esse aqui é um pouco mais agradável, mas de fato tem a mesma fragrância, tem a mesma vibe. Eu tô passada. Então assim, até o frasco meio que remete assim, sabe? Um azul escuro e tal. Vamos descobrir isso. Bom, estou aqui, não sei onde, mas eu estou indo. Já experimentei alguns perfumes, que eu queria experimentar, conhecer. Já são quase duas horas da tarde, não tô com tanta fome assim, então tá tranquilo. Agora, eu estou em busca da Sephora. Quero entrar lá pela primeira vez e ver se vou ser bem atendido, né? Porque já vi vários casos de a galera lá da Sephora atender super mal e tal, enfim. Como eu disse, gente, esse shopping é enorme. Eu só vou, só tô indo, andando, vendo as lojas e tal pra ver o que é que tá acontecendo. E se eu escolhi me ver que tava chorando ali, enfim. É isso, gente. Ó, tem uma lojinha ali da Granado. Ai, Decathlon! Eu queria muito conhecer essa loja. Tem uma toalha deles que é babado. Dizem que é maravilhosa. Não sei. Vou verificar agora. Eu tentei comprar nessa loja online, mas eu não conseguia finalizar. Aí eu falei pra mim mesmo. Quando eu for no shopping, tiver essa loja, eu vou comprar fisicamente. Mas enfim, é uma toalha deles que é maravilhosa. Dizem que é maravilhosa. Porque seca tudo bem rápido. Aí eu vou comprar pra testar. Porque eu amo toalhas. Essa loja, assim, é meio que esportiva, sabe? Pra quem pratica exercícios físicos e tal. ó, coisas de academia. Mas eu tô em busca da toalha. Ah, isso aqui pra malhar em casa é maravilhoso. Enfim, gente, vamos atrás da bendita toalha. Vamos ver se eu acho. deixa eu mostrar meu lookinho pra vocês. Ó, aquela velha melecinha de sempre. Aquela velha também calça preta e este casaco aqui, macacão, sei lá como o nome desse, macacão não. Como é que fala isso, menina? Moletom. Aí eu comprei esse coisinho aqui na Shein pra dar um charmezinho e esse botão aqui pra dar um charmezinho também no look. E a bolsa também da Shein. Maravilhosa. E este é meu look. Agora vamos atrás da toalha. Gente, são essas toalhas aqui, ó. É de microfibra. Ai, 50 reais, não sei. A que eu vi, dizem que é muito boa, é essa daqui. Dizem que seca super rápido, super, deixa super sequinho, sabe? O cabelo, o corpo e tal. Essa toalha é pra quem faz natação. Mas eu vou comprar pra usar no dia a dia mesmo. Enfim, gente, vou comprar pra testar. Só tem L, queria uma maiorzinha. Será que é grande? Enfim. Vou comprar. Depois eu conto pra... Ai, nem tô mostrando direito nem na imagem. Acho que eu vou comprar preta. Ou não, vou comprar essa aqui, essa clássica aqui, que é a cor clássica deles. Deixa eu ver se isso aqui é maior. É, não é L também. Vou comprar. Vou ver aqui o tamanho, deixa eu ver se eu consigo abrir. Gente, não comprei a toalha. Eu achei a toalha um pouco... Sei lá, o tecido dela. Não gostei muito, não. Na verdade, nem a tecida é poliéstica, sabe? Ai, sei lá, achei meio sintético demais. Não sei, gosto de toalha bem fofinha, sabe? Se bem que falaram que essa toalha deles é maravilhosa, que seca super bem, super rápido e tal. Quem aí já usou essa toalha, dessa marca? Confirma aqui, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber se vocês já usaram pra poder comprar. Até porque a que eu queria, que é a maior, custa 90 reais. 90 reais uma toalha pra me enxugar depois ao banho. Enfim, gente, é sobre isso. Ai, quem já usou, conta aí, deixa aí pra mim nos comentários. Eu quero saber se ela realmente é boa, tá? Agora tem ali a Zara. Vou ver se eu encontro um amigo meu. Será que ele, espero que ele não esteja de folga hoje. Quero ver ele. Ó. Também experimentar os perfuminhos, né? Vamos lá na Zara. Ó, Zara! Vamos na Sara. É sobre isso. E do lado, bem, do lado não, em frente a Zara tem a Sephora. vai ser a primeira vez que eu vou entrar numa Sephora, gente. Vou até colocar na thumb do vídeo. Enfim, mas antes eu vou no banheiro que eu tô... Eu tenho bexiga baixa. Sempre eu fico com vontade de ir no banheiro. Ali, banheiros. A mais, primeiro eu vou na Zara ver meu amigo. Primeiro eu vou no banheiro, que não é nem aqui. Depois eu vou na Zara. E depois eu vou na Sephora. Vou ficar me gravando. agora a caça ao banheiro novamente. Gente, eu tenho que fazer algum exame porque minha bexiga é baixa. Eu tomar um copo d'água já quero ir no banheiro. Vocês também têm esse problema. A Zara daqui é enorme. Menina, tem a cartilha aqui, passada. Isso! É, gata, como eu falei, essa loja é só de gente rica. porque as lojas mais babadeiras tem aqui. Só não tem banheiro. Eu acho tudo, só não acho banheiro. É incrível. Entrei aqui na Zara, mas pra olhar a roupa, não. Olha a perfume, experimentar os perfumes. Eu tô na ala masculina, então assim, não é muito minha vibe, mas sempre eu conheço as fragrâncias femininas. Então eu vim conhecer hoje as masculinas. Isso, já me interessei nesse aqui. Tobaco. Eu amo perfume que tem cheiro de tabaco, incenso, assim, maravilhoso. Eita, ele tá vazando. Tá vazando aqui, ó. Não é nada, não é nada demais. Já me decepciona. É docinho, normal, tranquilo. Tem esse aqui, enfim, gente, eu espero entrar. E tem esse aqui, parece muito bom. O Divi Bryant. Mas na verdade, o Divi é meu amigo, não sei nem se ele tá trabalhando aqui ou se ele é na parte feminina, mas eu vou conhecer aqui rapidinho as fragrâncias e depois eu mostro a versão feminina pra vocês. Gente, eu tô aqui na ala da Zara, né, e eu experimentei esse aqui, Cherry Smooth, que é maravilhoso. Eu amei esse daqui. Tá uma delícia. Cheiro de cereja, cereja pirulite, sabe? Pirulite, cereja, maravilhoso, muito bom. Gostei bastante, mas eu tô doido pra experimentar esse aqui, ó, Marshmallow Addict. Mas não tem, não tem nada, não tem nada pra poder boifar. Mas enfim, é sobre isso. Ele tá a 109 reais. Aí tem outros, dois, tem o de pera, e tem esse aqui. Mas eu quero esse aqui. Marshmallow. Vocês já conhecem, já? Alguém aí já experimentou? Conta pra mim como é que é o cheiro dele, pelo amor de Deus, porque não tem tester dele aqui. Já tô quase indo no vendedor pedir no outro teste pra poder experimentar. Bom, gente, já vi meu amigo, já foi na Zara, agora vamos na Sephora. minha primeira vez na Sephora. Por incrível que pareça, vocês acreditam? Vamos ver. Bom, gente, eu vim aqui na Sephora e vim logo, óbvio, na perfumaria. Vim conhecer o novo Kenzo, que é esse aqui, ó. Dizem que é muito bom esse Kenzo, vamos experimentar. Ó, os perfumes da Jamaloni. Maravilhosos. Deixa eu ver se tem o sem a sal. Esse tem aqui, ó. Esse aqui eu gosto muito, gente, porque ele é tipo um cítrico, só que ele tem uma nota de sal e um fundinho levemente amadeirado. Muito interessante. Gosto bastante dele também. Tem English Pear e Freesia, que é esse aqui. Também que é muito bom, que é o perfume da Princesa. Maravilhosa. Enfim, gente, tem outros que eu ainda não conheço. Esse aqui, o blush, eu não conheço. Esses pretos aqui eu também não conheço nenhum. Ah, esse Mirra e Tonka deve ser maravilhoso. Vou experimentar aqui, depois eu conto pra vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês a visão maravilhosa do paraíso onde eu tô. Tô aqui dentro da Sephora, e tem muitos perfumes maravilhosos. Meu Deus. Ai, eu amo. Tem coisa melhor do que aqui? Não tem. Se me deixar aqui eu fico horas. Ó, a versão, a coleção Maui, que eu gosto do tradicional. Tem o E.C. Jojo Armani. Ah, esse aqui eu ainda não conheço. Eu conheço um Tenso aqui do preto, mas esse aqui eu ainda não conheço. Será que é o mesmo? Enfim, não sei. Euforia, Zicovin Klein, Dolce & Gabbana. Enfim, Tom Ford eu ainda não achei, mas eu vou procurar. Se você tiver aqui, eu já mostro pra vocês. Bom, gente, aqui é maquiagem, né, produtos de skincare, que eu não uso tanto. tanto. Assim, eu vim treinar a Sephora pra ver os perfumes mesmos, mas assim, é babado, né? É enorme. Amei. Enfim, não tem a Tom Ford. Sei que tem aqui o standard, né, dos perfumes da Tom Ford, mas eu não achei. Bom, gente, acabei de sair da Sephora. Eu falo muito gente, né, gente? Ó. Acabei aqui de sair da Sephora e é uma perfumaria normal. Nada demais. tem perfumarias melhores. Enfim, gente, vou agora comer alguma coisa que eu estou varado de fome e basicamente é esse o vlog, gente. Além de estar nesse shopping belíssimo, ó, a luz maravilhosa. Vou até tirar uma foto aqui, peraí. E é isso. Vou comer. Depois acho que eu vou embora. Já deu. Ai, ai, gente. Vamos comer. Agora a questão é achar uma praça de alimentação nesse shopping enorme. Eu queria mesmo era ir lá no terraço. Só que eu não sei onde é que fica esse terraço. Dá pra ver toda a cidade de Recife daqui. Eu vou até procurar saber como é que eu chego lá. mas vou primeiro procurar algo para comer. Estou morrendo de fome. E é isso. Vou descer porque eu vou ter que ir na Claro também. Ai, muita coisa. Olha a mulher cheirosa. Olha a loja. Loja mulher cheirosa. Achei chique. Vende produtos pra cabelo. Não é perfume. É pra cabelo. Bom, é isso. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente. Eu ia levar vocês para o terraço que tem aqui no Rio Mar. Ele falou que estava fechado, mas acho que está aberto. Tem uma abertura ali. Enfim, nesse terraço você dá pra ver todo o Recife. Né? Deixa eu tentar mostrar. Não está chovendo, não. Está nublado. Eles fecharam porque está nublado. Enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tentar mostrar, tá? Deixa eu virar a câmera. Eu estou aqui na Praça de Alimentação. Eu estava demorando pra achar. Quando eu achei, é enorme, é enorme essa Praça de Alimentação. Ó. É aqui. Mas está fechado, segundo ele. Então, é sobre isso. Foi triste. Nunca tinha vindo aqui. E quando eu venho, está fechado. Mas é aqui, ó. Pouco na frente. Ó. Aqui é onde eu moro. Não é aqui onde eu moro, né? Mas assim, é o meu Recife. Olha, gente, meu Recife. Então, era aqui, né? Mas está fechado. Sobre isso. Se contentem. através do vidro, da porta. Enfim, é isso. É lindo, né, gente? Meu Recife. Então, é isso. Vou comer alguma coisa. Acredito eu, não sei se eu vou comer. Porque eu não estou comendo qualquer besteira. mas, tipo, acho que eu deixei para comer em casa mesmo. Não sei. Tem ali um australiano. Ai, enfim, gente. Se eu for comer alguma coisa aqui, eu mostro para vocês, tá? E aí, eu estou gostando. Deixa o like, pelo amor de Deus. Partilha aí. Comenta. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, shopping day, curta e aí comenta que eu sempre venho gravar mais para vocês, tá? Mas é sério, gente. Esse shopping é enorme. Estou até sem batom já, sem lip tint. Odeio quando minha boca está nessa cor. Cor morta. Enfim. Por isso que eu só vivo de lip tint na cara, nos laves. É enorme. Não acaba nunca. Ai, KFC, menina. Eu nunca comi no KFC. Acho que eu talvez coma hoje. O menino está gravando ali as stories da menina. E é isso, gente. Deixa eu ver. Ó, deixa eu mostrar aqui mais para vocês. E o medo de cair, sei lá. Ó, lá embaixo. E esse é o Rio Mar do Recife. Eu acho que eu vou subir para depois descer. Gente, eu estou aqui no quiosque da Chanel. Vou mostrar para vocês a perfumaria da Chanel. Tem maquiagem também que eu já estou vendo aqui. Mas o nosso foco é o quê? Na verdade, nem sei se tem perfume sim. Só não sei se ela vai me permitir gravar. Porque esse povo que trabalha em lojas chicas, acho que é chique também. Acho que é rico, né? Fica empatando as coisas. Mas eu vou chegar já gravando. Na verdade, eu vou perguntar. Não, mentira. Vou gravar. Já chegar gravando, se reclamar, eu paro. Se não, eu já continuo gravando. Mas aqui, estou em frente à quiosque da Chanel. E vou mostrar para vocês os perfumes. Tá bom? Espero que não me impeçam de gravar. Vamos lá. Olhem só, gente. Entrei aqui no quiosque da Chanel. Olhem isso aqui. Olhem, olhem, olhem. Olha o tamanho desse trástico. Pelo amor de Deus. Enfim. Vou experimentar alguns perfumes que eu não conheço ainda. da linha Home. Alguns do Blay de Chanel. E também da linha feminina do Coco Mademoiselle. É... Coco Noir. Não conheço. Esse aqui, Coco Eau de Parfum. Também não conheço. Enfim, gente. Essas aqui são as únicas opções dos perfumes, tá? Que tem... Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho desse frasco do Chanel número 5. Muito chique, né? Chique, chique. É remor. Vou experimentar os que eu não conheço ainda. Ó. Esse aqui tem cheiro de... Uma sobremesa de limão. Bem gostosinha. E eu amo esse aqui, ó. O Chanel Chance Elfresh. Sou apaixonado nesse perfum. É maravilhoso. Gente, deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Esse quiosque que eu acabei de mostrar pra vocês aqui no Shopping meu mapa. Ele não é uma loja física, tá? É apenas uma experiência pros clientes. É como se... Ele me explicou lá. É como se fosse uma pesquisa de mercado. Essa boutique, esse quiosque da Chanel aqui, vai ficar até o dia 29 de setembro. Depois que passar 29 de setembro, não vai ter mais. eles vão sair daí, vai pra outro shopping, em outra cidade, em outro estado. Mas, como eu falei pra vocês, é como se fosse uma pesquisa de mercado. Se fizer muito sucesso aqui, vai ter loja física pra sempre nesse shopping, tá? Então, assim, eles vão ficar aí até o dia 29 de setembro. Então, se você mora aqui em Recife, quer conhecer os produtos da Chanel, os perfumes, corra, porque até o dia 29 apenas, não vai ter mais, só ano que vem, quando eles forem abrir realmente o espaço físico, a loja física, tá? E fixa. Mas, enfim, gente, é isso, tá bom? E outra coisa, nesse quiosque, você não compra na loja, tá? Você apenas experimenta o perfume, experimenta o produto e você compra online, tá? Vocês experimentam lá e compra com eles mesmo, online, pra chegar na sua casa, porque eles não têm estoque de produtos. É só pra o cliente experimentar e comprar online, tá certo? Bom, gente, eu vou aqui na Americanas comprar uma besteirinha pra ir comendo até em casa e depois ir pra casa, tá? Vou ajudar aqui na... Ajudar pra pagar as contas da Americanas. Bom, gente, vou finalizar o vlog de hoje por aqui, o shopping day. Estou indo pra casa, já fiz tudo que eu tenho que fazer, tá? E é isso. A questão agora é encontrar a saída. que eu tô perdido, como sempre. Porque, como esse shopping é enorme, aí tem várias saídas e eu não sei. O negócio é... só vou... Ah, chega a Filó. Hum, só tô... Me encontrando aqui. Casa de Luísa. Ai, meu Deus, tô perdido, gente. Pelo amor de Deus. Pra quê um shopping tão grande desse? Ai, meu pai. É isso, gente. Vou encontrar a saída aqui para ir embora. E eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, do shopping day. eu mostrei todas as lojas que eu queria porque são muitas lojas e eu teria que ficar aqui até o shopping fechar. Mas eu mostrei que eu queria passear aqui um pouquinho com vocês. Tá bom? Então, se vocês gostaram, deixa aí o teu like e se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Os próximos shoppandês. Tchau!